Difícil, hein? Cheiro de cocô. Porta aberta. Gato entrando. Já fez cocô lá. Certeza. Certeza. Vamos lá. Décimo sexto andar, gente. Décimo sexto andar. Estou indo por andar, assim. Décimo permanente. O jogo eu não entendo muito bem. Está me cheirando a bosta. É o diabo, já? O jogo eu não entendo muito bem. O que é isso? 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 Esse sucumbi magistrado é chato demais. Vou pegar elas devagarzinha. mais poção ela resiste a mágica e imune a light o que essa porra não morre matando e dá light agora que eu consegui ler que eu lembro ela a a a a Vamos lá. Não entendi o que faz. Vamos lá. Quase eu fui. 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 Vou pegar o livro do Golem Não tem maná suficiente Não tem maná suficiente Não tem maná suficiente Implique Ah! Vem! Vem, secudo, vem! Vem pra morrer, vai pra morrer, palhaço! Vem pra morrer! Vem pra morrer! Vem pra morrer! É muito lust! Vem pra morrer! 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 É uma porcaria! Desculpa, mas deve ser uma porcaria, gente! Uma capa! Nessa altura do campeonato, vou entrar uma capa aqui! Vem pra morrer! Vem pra morrer! Vem pra morrer! Vem pra morrer! aviouros Vem pra morrer! Nono... O que é isso? O que é isso? E matar ela, se não, não deu. E não, não deu. Bem, querida. Bem, queridinha. Papai. Nossa, tem uma... Não, não! Não, não! Tchau! 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 Caridinha! Por favor... O que é isso, meu amigo? O que é isso, meu amigo? O que é isso? O que eu posso fazer para você? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é que ele é ratão? O que é isso? 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 É muito chato, né? Que horror, né? Essa é sua burra muito chata Essa é sua burra muito chata Essa é sua burra muito chata Eu posso tirar o chato Tá bom, eu posso tirar isso... Vou tirar o chato Eu posso tirar o chato Eu posso tirar o chato Tem que matar todo mundo mesmo Você quer o medo? Aqui Olá meu amigo, resta um tempo e escute! Interessante, domínio interessante, mais 51 defesa... O que ails você, meu amigo? O que ails você, meu amigo? O que ails você, meu amigo? Eu sinto uma alma em busca de respostas. Ails vai ser o diabo estranho, então é aquele símbolo geralmente do diabo. Ails vai entrar no Pala. Isso aqui é maleta? Isso aqui é maleta?